Vamos lá, quem está entrando, pessoal, a gente esse ano, esse ano, através do, através da, entra no ano lunar, ano lunar do coelho, tá? Através do estudo chinês, por que que esse ano, quais são, mesmo sendo cristão, por que que a gente tem que se preparar, preparar o ambiente para a entrada desse ano, tá? Entrada desse ano, esse ano, a virada do ano para o ano coelho é do dia 21 de janeiro para 22, a virada do ano. E o que que isso leva a gente a acreditar que, o que que tem que preparar em casa? Por que que isso é importante? Será que algumas pessoas adoecem por conta de Feng Shui? A gente fala assim, em chinês, Feng Shui, mas pela pronúncia ocidental, que muita gente não sabe pronunciar, a gente fala Feng Shui, tá? E o que que isso leva? Por que que isso é importante para o seu ambiente? E será que algumas pessoas realmente adoecem por conta do Feng Shui? Sim. Será que causa algumas intrigas em casa por conta do Feng Shui? Pode causar sim. E eu vou te mostrar, ao longo dessa semana, até chegar o ano novo chinês, até chegar dia 21 ou 22, essa virada, o que que você pode melhorar na sua casa. Inclusive, eu vou abrir até alguns ambientes de casa, passo por passo, por exemplo, Através desse estudo, a gente entende, deixa eu colocar a tomada no computador É, no computador E o que que eu falo sobre a nova terapia chinesa, esse meu método Por que? Bom dia, bom dia pessoal Então, é passo por passo, até dia 21, essa virada, eu vou mostrar passo por passo A nova terapia chinesa, a gente traz o livre fluxo O equilíbrio mental, emocional, alimentar E também o ambiente de onde você vive E os chineses acreditavam, eles acreditavam que cada pessoa, pessoal, com o dedinho na tela Com o dedinho na tela, pode parar, que esse conteúdo envie para mais pessoas Vocês podem deixar as perguntas aqui Bom dia pessoal Vocês podem deixar perguntas aqui Eu estou em duas plataformas, tá? Tem uma plataforma que eu tenho mais audiência Tem muito mais audiência E às vezes eu preciso, quem é do suporte aqui Eu preciso que me ajude Na outra plataforma e aqui Pelas perguntas Que às vezes não dá tempo para ler Principalmente na outra plataforma Pessoal, pode deixar perguntas Porque o que eu estou trazendo agora Pode gerar muitas dúvidas Na minha explicação Se vocês não entenderem Pergunte Para não gerar dúvida Principalmente Hoje é apenas uma introdução Então toda manhã das 7 horas da manhã Até as 8 Eu vou falar como que você vai entrar no ano coelho Que tem muita gente entrando agora O ano coelho Da maneira mais próspera Principalmente batendo com alguns signos E também A maioria dos chineses Quando o pessoal fala A pessoa acredita A pessoa acredita Que para você ser próspero no trabalho O ambiente do trabalho Onde vai colocar o escritório Do diretor Do presidente A posição de onde ele senta Até onde fica o banheiro A cozinha A copa Tem que estar no lugar certo Imagina se você colocar um banheiro No local Direcionado Que é para onde Onde entra A fortuna Ou seja Quando você coloca A gente entende que Tudo que a gente coloca no banheiro Tanto a urina Quanto as fezes São as coisas sujas Que o corpo não precisa Que tem que liberar Vocês concordam com isso, pessoal? Fala que sim ou não Para que eu possa entender E explicar melhor Sobre isso Vocês concordam? Tudo que a gente coloca no banheiro São as coisas que São São as coisas do corpo Que não necessita E precisa ser eliminado Então imagina Se você coloca no banheiro O banheiro No local que seria A fortuna A prosperidade E você libera aquilo E dá descarga Ou seja Eles acreditavam Que quando você dá descarga Na posição do dinheiro Você está jogando o dinheiro fora Estão jogando o dinheiro fora Em um outro lugar No ambiente de casa Da casa Primeiro Que as pessoas estão Estão perguntando Eu não sou Expert Em feng shui Em feng shui Eu não sou expert Eu trago isso Por conta que Desde as minhas Ancestralidades A gente Entra em alguns ambientes De casa Ou do trabalho Você olha Ou é cultural Já é cultural Que a gente entra E já vê E fala Poxa Esse daí Esse posicionamento Não dá Esse posicionamento Não pode ter E tem lugares Que tanto vocês Tem muitas pessoas Muito sensíveis Eu tenho certeza Principalmente mulher Quando entra Em algum ambiente Na casa Ou no trabalho Ou algum restaurante Em algum ambiente social Você entra E fala Putz Eu não estou sentindo bem Essa casa Tem uma energia Muito negativa Fala assim Algumas pessoas Que já sentiram isso Para que eu possa Continuar E explicar melhor Eu sou assim Lauvin Exatamente Algumas casas Que você entra Você já sente Umidade Escuridão A casa Local É muito escuro Isso daí Dá uma sensação Ruim Uma sensação Muito negativa Então Esse tipo de lugar Já nem compra Tem gente Que já tem o hábito De comprar Reformar Ambientalizar E trazer É fazer Alguns Principalmente os chineses Fazer alguns Exercícios Vamos falar assim Alguns Aqui no Brasil A gente conhece Como simpatias Para que Aquele ambiente Torna-se Torna-se Possível Para ser comercializado Ou morado Pela própria pessoa Será que isso é importante? Se você acredita Que é importante Sim Caso contrário Não precisa Eu como cristã Eu costumo fazer oração Pedindo a bênção E a graça Perguntando a Deus Se aquele local Realmente Realmente Vale a pena Ser morado No dia de hoje Muito cheio De misturas De odológica Feng Shui Fica mais difícil De aplicar Não acha? Taca Feng Shui É um estudo Bem complexo O que eu estou passando aqui São os meus conhecimentos Que para mim Como cristão Eu acho que faz sentido Outras coisas Eu acho que é muito exagero Chegava os chineses Até Quebrar paredes Mudar posição E reestruturar Ou seja Reconstruir O local Do trabalho O local De casa Só por conta Dos Feng Shui Que falou Já aconteceu De pessoas Da minha família Da minha família Mobiliou Reformou Reformou A casa Chamou O especialista Para ir E teve que Praticamente Quebrar tudo Novamente Novamente Ou seja O que eles iam levar Seis meses Para morar Para entrar Na casa Levaram Levou quase Um ano Que teve que Reestruturar Tudo Será que isso Daí Acaba sendo Um exagero Uma obsessão Muito Sim Eu gosto Muito Dessas ideologias Sim Mas Vamos Continuar Todos Esses dias Às sete Às oito Eu vou levar Passo Por passo Em ambiente Hoje É para você Uma introdução Tá Vocês só podem Fazer perguntas Dar uma introdução Para que você Possa Entrar O ano Novo Chinês Dia 21 22 De janeiro A virada Do ano Para que você Possa entrar Bem Eu vou citar Alguns signos Tá Que talvez Pelo Pelo Por O ano De coelho Tem alguns signos Que bate De frente Tem alguns Que bate De lateral Que onde Entra em conflito Com o ano Coelho Que aqui O coelho É que reina Aquele ano Mas será Será que Todos os coelhos Reina Eu vou explicar Isso Mais para frente Então me Escuta Todos esses dias Mande para as pessoas Que quem sabe Que ajuda Aquelas pessoas Que estão com conflito Talvez com os pais Não consegue Não consegue Encontrar Alguém Ideal O que acontece Com o ambiente De casa Da própria casa Que você pode Estar tirando Ou substituindo E melhorar Esse ambiente Trazendo equilíbrio Em casa Ou no trabalho Os Eu falo sempre Dos chineses Os chineses Principalmente os orientais Asiáticos Eles acreditam Muito nisso Chega até Por exemplo Quando abrem uma loja Eles chegam A olhar Para ver Se é Esse ambiente Esse local Onde você vai Abrir a sua loja Se realmente Realmente Vai trazer prosperidade Eu falo isso Porque Os meus pais Meus pais Já fizeram Muito isso E eu te conto Mesmo sendo cristão Evangélica Eles fizeram Muito isso E Claro que Se vocês perguntarem Para mim Ah Essa pessoa Ainda mora no Brasil Ainda Esse senhor Que vê Feng Shui Vê Todo esse ambiente A gente aprendeu Muito com eles E Ele já 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 se foi Já se foi Já cumpriu A missão dele Aqui na terra Ele já se foi Eles usam Aqueles bússolas De Paco A Né Que é aqueles Que traz o yin E os Os elementos Os cinco elementos E também As constelações Dentro dessa bússola Tá Isso daí Eu já não sei ver Eu não estudei E eu Eu não aprecio Tá Então ele é bem complexo Muito mais profundo Então eu vou passar O que que eu realmente conheço Chega No ambiente de trabalho Chegam a colocar Locais Que é caixa Pra receber dinheiro Pra receber dinheiro Pessoal É Clique no coraçãozinho Pra que esse conteúdo Possa A plataforma Possa enviar Para mais pessoas E coloca o aviãozinho Pra aquelas pessoas Que você sabe Que gosta desse conteúdo E que possa virar o ano Que você tem mais uma chance Quem passou um ano novo Ocidental Dia 31 De dezembro Pra dia 1 E acha que não passou bem Ou passou muito bem E quer ficar melhor ainda Através do estudo Milenar Chinesa Cultura chinesa E quer ficar melhor ainda Então escute Você tem mais uma chance Pra ter mais uma virada de ano Que vai ser agora Dia 21 Para dia 22 De janeiro E o que que você pode Colocar nesse banquete Como você pode Receber esse novo ano De coelho Como que você pode fazer Eu vou estar falando aqui Tá Não hoje Mas de todos os dias Das 7 às 8 horas Da manhã Eu vou estar colocando aqui Quem tiver dúvidas Pode estar perguntando Fazendo as perguntas Que eu vou Amanhã Eu vou abrir um ambiente Pra vocês Eu vou falar um geral Amanhã eu vou abrir um ambiente Que é o central Através do Feng Shui Esse daí é o central Ou seja É o centro Desse ambiente Que você tem que estar cuidando Que é onde fica a cozinha E aonde fica o banheiro Mas hoje A gente tem muitos banheiros Então o principal Talvez aonde que vai as visitas Aonde fica Onde fica o seu lavabo Tá Então o que que você pode Estar trazendo Desse conteúdo Será que isso daí Pode trazer doenças Doenças crônicas Doenças autoimune Sim E alguns ambientes A gente entra E já fala Assim A gente já consegue Falar Olha Talvez A intriga Entre Entre mãe e filha Existe Pensamento Pessoas que tem Pensamento suicida Existe ambiente Que a gente olha Pra casa Às vezes A gente não precisa Nem entrar Mas a gente olha Por fora Já fala Poxa Essa casa Existe pessoas Que falecem Muito cedo E quando vai perguntar Realmente acontece isso Será que Fonsui Será que Fonsui Serve pra ser Acreditado Aí fica A caráter de cada um Tá A critério de cada um Eu estou em duas plataformas Então vocês vão ver Sempre olhando pra um Pra outro Tá Não significa Que eu não estou dando Atenção Nessa live E por que Que normalmente Você pode observar Em todo ano novo Chinês Eles costumam Reunir em família Em todo Eu acredito Em todos os anos Novos Ano natal Tanto o ocidente Como o oriente Tem o hábito De sempre reunir Em família Porque é o único ano Que você traz Toda a prosperidade Para casa E eu vou te contar Tem muita gente Que quando Vai pra casa Até Principalmente na China Quem não tá Namorando Ou que É Tanto homem Mulher Existe até Serviços Que você Aluga Que seria Namorado Ou namorada De aluguel Pra você levar Pra casa Porque você não pode Chegar em casa Principalmente Jovens Que isso daí Não é próspero Porque pra ele Pra eles Esse ano Você tem que entrar Com o pé direita E tem que estar Com alguém Para gerar Herdeiros Principalmente Principalmente quando Você passa Dos 24 anos 23 24 anos Significa que você Está na idade Avançado Pra casar Ou seja As mulheres Com 20 20 21 Já estão Desesperados Pra encontrar Alguém Pra casar Isso Isso é cultural Isso é cultural Principalmente Quando eu morei Lá Por 5 Anos Eu já Tinha 28 Anos de idade Na época Você trabalha Com o Feng Shui Não Eu não trabalho Eu sou trazendo Os conhecimentos Que eu tenho Eu sou treinadoras Eu sou treinadora Do desenvolvimento humano Na área de desenvolvimento humano Eu trabalho Com o estudo milenar Da medicina chinesa E eu estou trabalhando O equilíbrio Do seu ambiente Porque eu acredito Muito Que o equilíbrio Aonde você mora Aonde você dorme Aonde você Se encontra Com a sua família Tem que ter o equilíbrio Por isso que eu estou trazendo Esse estudo milenar Também Através dos 5 elementos Que tanto na medicina Milenar chinesa Tanto na medicina Milenar chinesa Também trabalha Traz os 5 elementos Que é água Tim Que é metal Mu Que é madeira Sui Que é água Ru Que é fogo Tu Que é terra Onde a gente precisa Encontrar esses 5 elementos Para trazer o equilíbrio E esse ambiente De casa Você tem que trazer Esse equilíbrio também Tá Lógico Que Também faz diferença Por que que você escolhe Então tem que ver muito bem O casal Quando escolhe uma casa Principalmente Que aonde Eu vou dar o exemplo De onde que eu estou morando Tá É Aonde que é o nascer E o se pôr do sol Leste, oeste E norte, o sul Tá Por que isso? Às vezes Aquele ambiente Aquele ambiente É mais propício Para o homem E não é tão propício Para a mulher Às vezes O ambiente O ambiente É mais propício Para a mulher E tem local Que nasce E se põe o sol E a posição Principalmente hoje em dia A gente vê Alguns prédios Estão construindo De uma maneira Bem estranha Talvez assim Para a gente Que quando Quando a gente nasce Já sabendo De algum conceito Que traz As ancestralidades Essa Esse lado Do fonsui A gente olha E fala assim Nossa Esse ambiente Não é bom E os chineses falam Ah Essa casa Tem um corpo Do dragão Cabeça do dragão E bate com a água Não pode ter Eu morava Numa casa Que a gente tinha piscina No meio da casa E como meus pais Acreditavam muito Então eu escutei muito E essa piscina Eles falavam assim Poxa Vocês estão no ambiente Do corpo do dragão Do corpo do dragão E essa piscina Tem que ser tirada Porque é como Que o dragão Ele é fogo Ele é fogo Então é como Se o dragão Tivesse movimento Todos os dias Ou seja Nós estamos morando Dentro todos os dias A gente existe Movimentos E essa água bate E o dragão Tem que ter força Para se movimentar E ele tem que trazer Esse fogo Essa energia E com esse Balançar dessa água Com tanta água Que possui Nessa água Acabar apagando O fogo dela Ou seja Você não consegue Correr adiante Ou ir adiante Olá pessoal Que está entrando Esse ambiente Acaba perdendo Essa energia A nossa casa É o nosso santuário Exatamente Então vamos lá Quando Depois que Quando eu casei A gente comprou A gente comprou A gente comprou Um apartamento Então quando a gente Se casa A gente sonha Para um local Sonha Para um local E mobília Tudo Conforme Conforme O nosso desejo Principalmente As mulheres A gente coloca Os melhores Na medida possível Financeiramente A gente tenta Colocar o melhor E eu Eu Por ter nascido No Brasil Cresci no Brasil Amo churrasco Eu amo churrasco E chegou Um especialista Olhou no ambiente De casa E falou assim Aonde está A churrasqueira Eu moro Num apartamento Tá pessoal Aonde está A churrasqueira É a fonte Da riqueza A fonte Da riqueza E eu Não querendo Tirar a churrasqueira Eu fui pesquisar Eu fui estudar Um pouquinho mais Conhecer um pouquinho mais Por que não pode Ter churrasqueira O meu sonho É ter churrasqueira Dentro do apartamento Ou seja Ou aquela churrasqueira Eu tinha que tampar Interessante isso Sobre a piscina E o dragão Mãe Mãe Penha Ideia Eu não sei A sua graça Então Mas não são Todos os ambientes Tá pessoal Não significa Que todos Tenham A piscina Dentro de casa Tem esse corpo Do dragão Nem todas as casas Tem o corpo do dragão Tem gente Que é o tigre Que são Que são os Doze signos Tá Então cada Ambiente Tem o seu Cada casa Tem o seu signo Que eles acreditavam Nisso Ninguém tem a obrigação De acreditar A gente Na minha casa A gente não Tirou a piscina A gente não tirou a piscina Mas eu vou falar Dessa casa Que eu estou morando Eu fui pesquisar Um pouco mais Aí eu perguntei Aí meu marido Então vamos tirar A churrasqueira Quanto Quantas vezes ao ano A gente começou a calcular Quantas vezes ao ano Usaria uma churrasqueira Será que eu acenderia Toda semana Pra assar Uma carne Ou eu usaria Um forno Ou grelhava Quanto tempo Eu usaria E eles falavam assim Se eu acender Esse fogo Lá Esse local Aonde vem A fonte Da riqueza Financeira Se eu queimar O fogo Dentro da casa Nessa churrasqueira Onde ele está Posicionado Eu estou Queimando O dinheiro E o exaustor Que fica Fica na casa Levaria Todo o dinheiro Estou até com soluço Pessoal Então isso daí Não é bom Para o equilíbrio O dinheiro Que você Entra Entra Na sua casa Vai embora Sem você perceber Sem você entender Aonde que você Gastou Toda hora Não significa Que você não Sabe ganhar Você trabalha Duro Você trabalha Duro E não consegue Prosperar Lu falou Eu tenho churrasqueira Na garagem Ok É fora De casa Mas na garagem Ou no jardim Tem a posição Certa Local Certa Para você colocar Churrasqueira Para queimar Porque se você Estiver colocando Dentro do elemento Água E você colocar Esse fogo Esse fogo Não se acende Se tornar No número Objeto De procrastinação Creio que Melhor é não ter Taca Melhor não ter Exatamente Então é melhor não ter E o que que poderia Substituir Nesse local A gente só Substituiu Porque na época Eu ainda estava Na parte De quebrar as paredes De estar De estar Reconstruindo O apartamento Que eu quebrei O piso Para colocar O piso Ainda estava No parte Do alinhamento Então ainda Estava no contrapiso Não tinha problema E o local Onde que estava A churrasqueira Eu coloquei Uma mobília Então durante Essa semana Eu vou mostrar Onde fica Se alguém tiver Um local Parecido Eu vou falar Também Quantos graus Quantos graus Quantos graus Da sua casa Essas coisas Para que essa fortuna Venha mais Eu não sei Se aconteceu Já com vocês Oi Isso Acontece na minha casa Dinheiro não Prospera E há muita Briga Muito bem São essas colocações Que eu quero escutar Que você pode começar A observar Então das sete Às oito A gente vai falar Sobre Sobre Esses lá Do ambiental Do ambiente Da sua casa Do seu trabalho Amanhã eu vou trazer Um pouquinho Da cozinha Do banheiro Se der tempo A gente já fala Entra um pouquinho Do ambiente Da sala Ou da sala Do jantar E Então eu coloquei O aquário Olha só Onde estava Minha churrasqueira Minha churrasqueira Eu coloquei O aquário Eu cheguei A pesquisar Falei assim Mas Aonde que Aquário Dá muita despesa Para mim Dá Dá muito trabalho Eu já tinha O aquário Na minha casa Que cabia Eu e meu irmão Que a gente tinha Até Sete anos de idade Cabia Eu e ele Dentro Parecia uma piscina E para limpar Naquela época Para limpar Aquele aquário Meu Deus do céu Que trabalho Então eu nunca gostei De trabalho De aquário Eu acho lindo Na casa dos outros Eu acho lindo Aonde Aonde que eu posso Comprar peixes Mas aquário em casa Eu passei a não Querer ter E essa pessoa Especialista Veio inventar Para colocar o aquário Qualidade Pessoal Vocês estão Conseguindo Me escutar Na outra Plataforma Com baixa Conexão Pausa Por conta Vamos lá Pessoal Se vocês não Estão Na outra Plataforma Se vocês Não estão Conseguindo Me escutar Me fala Tá Vem aqui Conseguindo Me escutar Bem Ok Em duas Plataformas Vocês estão Conseguindo Pessoal Com o dedinho Na tela Para que Esse conteúdo Possa enviar Para mais pessoas Sejam muito Bem-vindos Onde E mandar Aviãozinho Para as pessoas Que você ama Que você sabe Que esse conteúdo Vai ser importante Vai ser importante Para que eles Tenham mais conhecimento E para trazer Mais equilíbrio Tudo isso Por que Que eu estou Trazendo Por que Que eu estou Trazendo A parte Do equilíbrio Em casa Através Dos cinco elementos Por que Eu estou Trazendo isso Que eu acredito Que o ser humano Tem que ter o equilíbrio Por completo A sua mente Através Do que você Coloca na boca Do seu alimento Da sua mente Do seu Do lado Todas as doenças Clônicas Doenças autoimunes Vem através Do que você Pensa Do que você Coloca no corpo E através Também do ambiente Que você Que você Frequenta Ambiente Da onde Principalmente Da sua Da sua Moradia Local Que você Dorme Que você Descansa O seu corpo E a sua mente Por que Que acontece De muitas Pessoas Quando Deita Naquela cama E não Consegue Descansar Existe Posicionamento Existe Posição Que talvez Esteja Errada Que traz As doenças Da mente Existe E eu vejo Muitos ambientes Principalmente Hoje em dia Os decorados Que eu estou Indo visitar O próprio Decorado Que a gente Fica Apaixonado E muitas Vezes A gente Se modela Naquilo Para mobiliar Nossas casas Aí eu olho Aquilo Eu falo Gente do céu Como está Errado Pessoal Repetindo Eu não sou Uma expert Uma especialista Em Fonsui Através desse Estudo milenar Mas muitos Ambientes A gente olha A gente já sabe Isso vai dar problema Isso A criança Já cresce Com a mente Perturbado Principalmente Pessoas Que tem Filhos Eu falo Eu morava Numa casa Que já Veio construído Com meus pais Eu tive Que mudar A posição Da minha Cama Porque senão A mente Ficava Perturbado Então se você Puder Mudar um pouquinho E dar a possibilidade De mudar um pouquinho O ambiente O posicionamento Da sua cama Por que não? Então isso Traz O equilíbrio Da mente Talvez você Como casal Pra não ter intriga Pra não ter brigas Tá? Pra não ter brigas Discussões E às vezes Eu lembro Naquela casa Esse especialista Quando foi visitar Ele falou assim Olha Vai ter muita briga Entre Entre mãe E filha Se tiver filha Vai ter muita briga Entre Entre vocês E eu acreditava Que era uma crença Porque será Que é tudo isso? Então você Se tiver Se tiver Com esse ambiente Que esses dias Eu vou falar Como que é Esse posicionamento Se há realmente Muitas brigas Vocês começam A analisar Se isso é real Ou não Se serve Pra você Acreditar Ou não Tá? Hoje é apenas Uma introdução Eu já citei Do aquário Da churrasqueira Que também Eu vou estar falando Qual o posicionamento Por que que Queima dinheiro Por que que tem gente Que trabalha 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 Ganha dinheiro E aquilo Não prospera E eu vou te falar O local Que substituiu O aquário Eu pensei Eu cheguei a olhar A pesquisar Um pouco mais Ah Eu posso colocar Um mini jardim E posso estar Regando É vida E posso estar Prosperando E crescendo Essa planta Mas realmente A melhor coisa É o aquário Mas apenas Patrícia Então apenas Substituir Por o aquário Tá bom? Não Não é apenas Colocar o aquário Se você colocar Um aquário Que não tem vida Lá dentro Um aquário vazia É como se você Tivesse trabalhando Você vai trabalhar E é como se você Tivesse num vazio Você vai trabalhar O que que significa isso? Se você vai trabalhar Estando num vazio Você vai trabalhar E não tem vida Dentro daquele trabalho E você não consegue Prosperar No seu trabalho Sendo você funcionário Empreendedor Empreendedor Empresário Você tem que colocar Você tem que colocar Peixes Você tem que colocar Vida E o aquário Tem que estar Sempre limpa Tem que estar Sempre limpo Porque o ambiente Tem que estar Clean Se existe Muita sujeira Significa que Existem muitas Invejas Dentro do seu ambiente Pessoas que desejam Pessoas que desejam O lado negativo Acabei de acordar Minha mãe já está brigando Com o começo É Já está brigando Então Muitas Muitas coisas Eu vou falar Do ambiente externo Eu não entrei No ambiente interno Hoje é apenas Uma introdução Só para vocês Entenderem Sabe aquelas Casas Aquelas casas Que existe Aquela planta Que vai subindo Nas paredes Chama planta Trepadeira O que que é? É isso pessoal Que quem conhece Um pouquinho mais De planta Aquelas que fica Grudada na parede E ao tempo Ele cresce muito rápido E vai subindo Encobrindo toda aquela Parede daquela casa Me fala Me fala o nome Quem está me escutando Quem identificou É trepadeiras mesmo Ok Obrigada Gratidão Hilda Pessoal Essa planta Que quando você Olha para o ambiente De fora Era Chama era Elaine Eu não Eu não Eu não sou Especialista em plantas Então eu só sei Descrever desse jeito Então é importante Que vocês entenderam Se chama era Ok Era pessoal Trepadeira era Então elas vão Vão cobrindo Toda a parede Isso Para o estudo Milenar Trepadeira Significa que Existe pessoas Nessa casa Se não falece Muito cedo Há muito falecimento Se não falece Muito cedo A mente Dessas pessoas São muito Perturbadas Cometem Tem síndrome De suicida Acho que a trepadeira É o gênero É o gênero da planta Ok Tem várias plantas Trepadeiras Ok Então são essas Essas plantas Que sobem pela parede Eu não estou julgando Tá pessoal Eu estou trazendo Através do estudo Milenar Através do fonsui Então são casas Que não pode Não pode ter em casa Não pode colocar É lindo Eu acho lindo A casa Tem que ser iluminada E quando sobe Essas plantas Elas sugam A energia Da casa Ou seja Ele vai subindo Acima da sua cabeça Acima daquilo Que você consegue Trazer o equilíbrio Você pode ter Essas plantas pequenas Ok Sempre crescendo Para cima Essas trepadeiras Ela começa Criar teias De aranha A gente fala Que ele fica Encruzado E deixa a sua mente Perturbada Se não há muito Falecimento Trazendo câncer Doenças crônicas Câncer Doenças autoimunes Dentro da sua casa Ele traz Falecimento Antecipado Tá As mentes As pessoas Se as pessoas Conseguem permanecer Viva Ele traz As mentes Bem perturbadas Bem clônicas Eles chegam A chegar A um estado Que onde Onde Os Filhos Que moram Nessa casa Eles saem De casa Mais cedo Então não há União Entre pai E mãe Então essa casa Existe muita Solidão Muita solidão E muita Tristeza Tá pessoal Se vocês Identificam Fala pra mim Isso é verdade É real Não Eu nunca morei Numa casa assim Desse estilo Talvez já traz Talvez já traz Uma crença De ancestralidade Que não é bom Então a gente já Ancorou Que esse tipo De ambiente Não é legal E esse tipo De casa Não é pra gente Comprar E quando compra Primeira coisa O que os orientais Fazem É arrancar Esse tipo De planta Precisa Principalmente Os chineses Você pode ver Que a casa De chinês Não tem Não coloca Essas trepadeiras Nossa É verdade Já morei Então você Não sabe Do nada Você adoece Do nada Há intrigas Há separação Onde não há União Dentro da casa Pai Mãe Há brigas Constantes E separação Há muito Divórcio E se não manter Se manter o divórcio Há falecimento Muito cedo Antecedente Cria doença Do nada Você não sabe Da onde surgiu A doença E a pessoa falece Se não falecer Acidentalmente Normalmente É por doenças Tá Sim Pura mente Negativa Já sabia Mas entendi Agora Muito bem Taca Depois pode falar Sobre o espelho Espelho A gente vai falar Ao longo da Ao longo da Semana Uma boa Boa colocação Tá Espelho Eu vou falar E se tiver Se esquecer Vocês me lembram Porque eu vou citar Sobre o espelho Tem espelhos Nos locais Certos Da casa Para colocar E a casa É escura Isso Casa úmida Casa Escura Não é Bom Tem que estar Sempre clean Sempre iluminada Tá E mais uma coisa Pessoal Mais uma coisa E é muito importante Saber Se Hoje em dia Estou falando De parte Ambientalista Trazer Um ambiente Mais bonita É Ontem Eu fui visitar Um decorado Dessas grandes Redes Da construtora Eles estavam Falando assim Que iam colocar O jardim Externo Né Elevado Nos prédios Onde cada Ambiente externo Existiria Um jardim E essas plantas São aquelas plantas Que você cresce E começa a descer E seria Seria Iria ter Irrigação Própria É lindo É lindo Tá Irrigação Própria Ou seja Você não pode Mexer nessa planta Porque quem iria Cuidar É o próprio Condomínio Isso faz Parte da Fachada Isso faz Parte da Fachada Pessoal Tem que tomar Muito cuidado Porque Mesmo sendo Parte da Fachada Quem mora Naquele ambiente É você E aquela planta Aquela planta Que cresce E começa a descer Sabe no vaso Começa a descer Tem que tomar Muito cuidado A casa Você tem que estar Sempre elevando Sempre subindo Ninguém fica Descendo Escorregando A sua energia O seu corpo A sua mente Tem que estar Sempre indo Pra frente Pra cima E não descer E não escorregar O seu gráfico Tem que estar Em equilíbrio E em ascensão Não declínio E essa planta Vocês já entenderam Pessoal Dedinho Dedinho na tela Pra mandar mais Coraçãozinho Pra que esse conteúdo Possa entregar Pra mais pessoas Pra trazer mais equilíbrio Dentro do seu ambiente Dentro do seu santuário Aonde você mora Aonde Deus abençoou E onde você pode melhorar E você coloca coisas Que não pertencem a Deus Então tem coisas Que você pode observar E falar assim Poxa senhora É verdade Isso Se isso é um estudo milenar Será que eu posso melhorar O meu ambiente Pra trazer menos intriga Pra trazer mais paz E tranquilidade Até o local Onde eu durmo Será isso? Estou amando Lauvi Que bom que você está amando Pessoal Eu olho pra Duas telas Eu estou em duas plataformas Tem uma plataforma Que eu tenho mais audiência E o outro Eu tenho menos audiência Seja bem-vindo Pessoal Tati entrou O Endel também está dentro Pessoal Eu estou em duas plataformas Então me ajuda Pessoal da equipe Que eu estou em dois Pra me auxiliar Muito obrigada Gratidão pelos presentes Que vocês estão enviando Que isso significa Que o conteúdo Está sendo Muito importante Está acrescentando Muito na vida De vocês Tudo isso Por quê? Eu trago Esse novo método Da nova terapia Chinesa E o que que é Essa nova terapia Chinesa? Aproveitando Pessoal Muito obrigada Pelas rosas Pelos presentes Pelos corações Tudo isso Amanhã Eu vou abrir Ambiente da cozinha E do banheiro Pra vocês entenderem Qual que é a posição Do banheiro Por que existe Traições E a maioria São pequenas coisas Que você pode fazer Na sua casa Pra evitar Existem traições Qual o motivo? Por que que Sem perceber Mulher Que a gente fala Mulher Principalmente Cristão Em Cristo A gente fala Que nós somos O corpo E o homem A cabeça E sem perceber Você fala Poxa Por que que Meu marido Ele é um Bundão Desculpa Pela palavra Por que que Eu Preciso Tomar conta De tudo E o meu marido Não faz nada Será que Alguns ambientes Da sua casa Onde você Pode ser Entregar mais O poder da decisão Por seu marido E você pode Se libertar De algumas Atividades Tem a ver Com o equilíbrio Da sua casa Do ambiente Da cozinha Amanhã Eu vou abrir Isso Para que vocês Entendam Um pouco melhor O posicionamento Da coifa O posicionamento Do fogão Tá Tudo isso Amanhã As plantas E vasos Também não Podem ser Dessas Que Desce Eu vou falar Isso Hilda Amanhã Me lembra Para eu te responder Isso Porque tudo isso Na nova terapia Chinesa O meu método Que eu fundei A gente traz O equilíbrio Da mente Para tirar As doenças Clônicas Doenças Autoimunes Onde Tudo isso Que eu estou trazendo É para uma prevenção Para que você Possa levar Uma longevidade Vai ter Um treinamento Meu No dia 11 e 12 De fevereiro Aqui em São Paulo Para quem está Em São Paulo Você pode Estar assistindo E principalmente Quem está Nessa plataforma Vocês Vão poder E nesse Treinamento Onde a gente Vai trabalhar O equilíbrio Mental Da sua mente Da sua alimentação Onde você Vai ter Uma transformação Para aquelas Pessoas Apenas Para aquelas Pessoas Que procuram Busca esse equilíbrio Que eu estou Trazendo Que eu estou trazendo O equilíbrio Do ambiente Da sua casa Isso eu estou dando De presente Para vocês Do conhecimento Que eu tenho Então Clica na bio Que pessoal Que pessoal da equipe A minha missão A minha missão Aqui De longevidade Até a virada Do ano Do ano novo Chinês Que vai entrar O signo Coelho Como que Como que a gente Pode receber Esse ano Da melhor maneira Para que você Possa ter o equilíbrio Da sua mente Do seu corpo Do seu ambiente A gente vai trazer Isso Bom dia Edna Então pessoal Hoje O tempo É das Todos os dias Até dia 21 A virada Do ano E Depois da virada Do ano Eu ainda Vou continuar Falando Sobre os Cinco elementos Através Da medicina Milenar Chinesa Do estudo Milenar Dos cinco elementos Das doenças Clônica Doenças Autoimune Já entro Mais profundamente Porque primeiro A gente faz A limpeza Do seu ambiente Da sua casa Depois a gente Entra A gente entra Para o ambiente Do seu corpo Do equilíbrio Do seu corpo Em seguida A gente entra Já entra Para o meu treinamento Que é dia 11 e 12 11 e 12 De fevereiro Presencial Em São Paulo Próximo Ao aeroporto De Congonhas Tem muitas pessoas Que estão vindo O local É pequeno Só cabe 180 pessoas Mas fica Muito apertada Então no máximo Vou colocar 120 pessoas E eu vou te falar Já tem Mais de 145 pessoas Inscritas Tá Já inscritas Pessoas que pagaram Mais de 1.500 reais Para estar nesse treinamento Dois dias Sábado e domingo 11 e 12 De fevereiro E aqui eu estou abrindo Apenas algumas vagas São apenas 5 vagas Pessoas da equipe Que vocês estão me escutando Se alguém está clicando Na bio Perguntando detalhes Para se inscrever Antes de vocês emitirem Ingressos Observa Os 5 primeiros Apenas Tá pessoal Apenas 5 primeiros Vocês entregam Gratuito Entrega Quem emitiu O ingresso Eu peço Para que vocês Realmente venham Para não tirar A vaga Da outra pessoa Ah porque Eu já estou Em overbooking Por que overbooking? Porque eu sei Que algumas pessoas Chegam na hora Sempre tem algo Que aquelas Que são procrastinadores Sempre acabam Não indo Que a gente vai Mexer muito Com as suas emoções A gente vai trazer O equilíbrio É em São Paulo Adria É em São Paulo Ao lado Do aeroporto De Congonhas Bem próximo Aeroporto Nacional De Congonhas Por que eu escolhi Aeroporto próximo Aeroporto de Congonhas? Justamente Para as pessoas Que estão vindo De fora Fica mais fácil O acesso Existe metrô Metrô Eucaliptus Ele já fica Um pouco mais afastado Mas tem pessoas Que acabam Combinando A gente cria grupos Acaba combinando Um com o outro E pegam o mesmo Uber Para vir De Uber É 5 minutos No máximo 10 minutos 5 minutos De Uber No metrô Eucalipto Até o local Você é de Brasília Fábia Então tem muita gente Vindo de fora Só a pessoa da equipe Sabe Quem está vindo de fora Que está vindo de avião E tem gente Que estão combinando Tem gente Que está vindo De outra cidade Combinando Para ficar no mesmo hotel Começa cedo E termina tarde A imersão É intensa Que eu gosto De entregar Vai ser incrível Exatamente A Tati já fez O treinamento Só para ver Pessoal A Tati fez O meu treinamento Fez a formação NTC Da nova terapia chinesa Desse novo método Gostou tanto Hoje faz parte Da equipe Na parte De vendas Então a Tati Dá suporte E ela vai explicar Detalhes Tá pessoal Tem o Wendel Também Que está acompanhando A parte técnica Precisa ser Inscrito Para concorrer A vaga Sim Adria Apenas cinco primeiros Eu não sei Como que está Então quando eu estou Falando aqui Há muitas pessoas Que estão entrando Clica na bio Que entra no whatsapp Onde as pessoas Da equipe Vai falar com você Para passar Os detalhes Tá Isso é muito bom Estar junto Exatamente Fábia É muito bom Estar junto Então pessoal São dois dias Em São Paulo Em Congonha Eu abri Apenas cinco vagas Gente Já Já corre lá Na bio Para se inscrever Exatamente Pessoal O Wendel Está aqui Que Pessoal Clica na bio Cinco vagas Pessoal da equipe Apenas cinco A gente não consegue Liberar mais Porque vai dar Cento e cinquenta Pessoas Mesmo sabendo Que há uma margem De pessoas Que procrastina Que desiste Que tem gente Que começa a ter Dor de barriga Antes de Uma semana Antes de começar O treinamento Só para ver Como que A nossa mente Consegue nos enganar E fala assim Não, fica no comodíssimo Não precisa fazer nada Não precisa fazer nada Com você Fica Comodo Para Para a sua mente Então Ambiente do trabalho Ambiente Do seu lar É muito importante Esses dois Essa semana Até dia 21 Virada do ano Para o ano novo chinês Eu vou estar ensinando Passo por passo O meu conhecimento O pouco conhecimento O pouco conhecimento Que eu Sabe por que Eu resolvi abrir Esse equilíbrio Que você pode trazer Do ambiente Do seu lar E do seu trabalho Que o que eu percebi O pouco Que eu acho pouco Que eu conheço O Ian Mas o O Como que chama Os signos Os 12 signos Que fecham o ciclo Que dá 12 anos Quando passa por ciclo E onde você pega E começa a posicionar O ângulo Dos ambientes Isso eu não sei fazer Mas o que eu consigo Passar para você É o conhecimento Que eu tenho Que eu carrego Desde o meu DNA Desde as minhas ancestralidades Que a gente escuta Desde pequeno Aí em qualquer lugar Que a gente passa Porque os chineses Acreditam muito nisso A gente acaba Escutando E acaba gravando Na mente Eu uso na live Mas brincando Taca Ótimo Então pessoal Eu vou falar Sobre plantas Plantas artificiais Plantas De verdade Plantas vivas E quais são Que são bons Para colocar Em seu ambiente Em quais locais Do ambiente Algumas pessoas Que conseguem até perceber Que se você Colocar planta Quando eu começar A falar sobre isso Tem local que você Coloca a planta E aquela planta Prospera Cresce Traz Fica com a coloração Até mais bonita E tem o mesmo ambiente Mesmo na sala Ou na sala de jantar Você coloca No outro canto Aquela planta Começa a murchar Será porque A energia Do seu ambiente Está ruim Há muito olho Gordo Eu não sei A gente pode Estar falando Trazendo isso Para a discussão Então pessoal Hoje já acabou O tempo Bom dia pessoal Amanhã Às sete horas Da manhã Eu vou abrir O ambiente Da cozinha Da minha cozinha Mesmo Vou mostrar Para vocês Eu nem sei Como que eu vou Colocar a câmera Mas eu vou Dar uma estudada Para que vocês Possam enxergar Possam enxergar Como foi construída Aonde que está Errada Que há locais Errados No meu ambiente Eu vou mostrar Para vocês Mas será que Isso traz Muita coisa negativa Se você Pode melhorar Por que não Mas você pode É uma escolha Foi uma escolha Minha Eu vou falar Qual o posicionamento Que era ideal Onde ficou fogão Onde ficaria a coifa Da cozinha Porque o chinês Acredita que Onde vem a parte Da alimentação É o centro Da sua energia É o centro Da sua prosperidade E aonde A mulher Fica Que o pessoal Acreditava Que mulher Que cozinha Olha só Mundo machista É que a mulher Que traz o equilíbrio Que fica Atrás Do homem Que aonde Traz o equilíbrio Para o seu Ambiente Na verdade A mulher Que é a grande Sábia Que é a grande Sábia Do seu lar Aonde Onde coloca Onde coloca As crianças E coloca Coloca As crianças E coloca O homem Para frente Então A mulher Por ser o corpo Por ser o corpo Ela que traz Realmente O equilíbrio Para casa Então Que traz O alimento Que o ser humano A família toda Coloca Dentro da boca Então A mulher É muito Sábia Na escolha Do alimento E na escolha Em querer Colocar a pessoa Para frente Ou não Ok Então Esse ambiente Eu vou mostrar Para você Eu tenho Muitas plantas No meu consultório Fábia Me assiste amanhã Das sete Às oito Beleza pessoal Se continuar A gente fica Até Até bem tarde E eu gosto De falar sobre isso Que eu vejo Que as pessoas Possuem muitos interesses Pessoal Pessoal que está No Instagram Que está Numa outra Prataforma No TikTok Ó Envia Para as pessoas Que vocês amam Se inscreva Para o conteúdo De amanhã Principalmente Que está no TikTok No Instagram Falaram que não pode Parece que eu vi Que Pessoal Que é Do suporte técnico Wendel Veja Parece que No Instagram Já consegue Fazer o agendamento Para live Hoje eu vi Algo parecido Se você conseguir Ver Me fala Porque a gente Já deixa Tudo agendado Oi Pathy Michelle Seja bem-vinda Mandou um florzinha Me mandou presente Muito obrigada Pessoal que me mandaram Flores Amanhã Pessoal Eu vou abrir A cozinha E o banheiro 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 tem a ver Com traição Tem Cozinha Posicionamento Traição Separação Discórdia Tem Tem a ver Com sexo masculino A parte do banheiro De alguns locais Tem A cozinha É ligada A energia feminina É mais ligada A energia Wiyan Feminina Sim Então Tudo isso Eu vou mostrar pra vocês Até o piso Da cozinha Do chão Do nivelamento Faz maior diferença Tá Desejo Hoje é segunda-feira Eu desejo Um ótimo Inicial De semana Que Deus possa Abençoar Aquelas pessoas Que estão indo No trabalho Ou já estão No trabalho Que Deus possa Estar com vocês Essa semana Que amanhã A gente começa Pra mais um pouquinho Desses ambientes Da harmonização Pra trazer O equilíbrio Mental O equilíbrio Do seu corpo Pra que Nenhuma dessas doenças Que através Por conta Da sua energia Do falta De conhecimento Que afete A sua saúde Que não traga Nenhuma doença clônica Nenhuma doença autoimune Principalmente A gente fala Das mentes confusas Dia 11 e 12 De janeiro Somente Pra vocês Eu abri Algumas vagas Beleza Pra aquelas pessoas Que estão me assistindo Todas essas lives Não são todos os dias Que eu vou dar Esse presente Não são Então hoje Eu abri Cinco vagas Tá Durante Essa semana Essa semana Estou fazendo Todas as reconfirmações Das pessoas Que inscreveram Das pessoas Que pagaram R$ 1.500 Para estar Nesse treinamento Estarei fazendo Todas as reconfirmações Se tiver Vagas Em abertas Talvez Quem está em live Ganhará presente Mas só naquele momento Que eu falar Então me acompanhe Pra aquelas pessoas Que querem estar Comigo Presente Gente Presente No presencial É presencial Física Tá Porque esse treinamento Que eu dou Não tem como fazer online Tá Uma irresponsabilidade minha Se eu fizer online Com vocês Gratidão pessoal Deus abençoe Cada um de vocês Tá Que Essa semana Seja Uma semana Muito Produtiva Onde vocês Possam Aprender Muito E entregar Muito Para cada um Trazendo Conhecimento Trazendo Paz E amor Para Ambiente de casa De cada um De vocês Um beijo No coração Pessoal E até amanhã Às sete horas Se inscrevam Tá Se inscrevam Muito obrigada Um beijo Como faz Para desligar Aqui Tchau Tchau Obrigado.